Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Gê. Bom pessoal, no vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês como ativar ícones da área de trabalho no Windows 11. Os ícones que eu estou me referindo é o ícone computador, lixeira, arquivo do usuário, rede e painel de controle. Então se você está com dúvida de como ativar estes ícones na área de trabalho, se está aparecendo apenas o ícone de lixeira para você no Windows 11, neste vídeo vocês vão estar aprendendo como ativar todos os ícones que pertencem à área de trabalho, os ícones padrão do Windows 11. Então se você já gostou da dica, por favor, deixe isso aqui embaixo, arrebenta no joinha e também se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Então vamos colocar aqui na prática, vocês vão clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, vamos vir até personalizar, vamos procurar pela opção temas, vamos rolar até a parte de baixo aqui e vamos procurar por configurações relacionadas. configurações de ícone da área de trabalho, vamos clicar aqui, vai abrir essa janela aqui, ícones da área de trabalho, basta você marcar os ícones que você deseja estar adicionando lá na sua área de trabalho, eu vou escolher aqui computador, arquivos do usuário, rede, lixeira e painel de controle, basta dar um aplicar, vou minimizar para mostrar a vocês e os ícones foram ativados aqui na área de trabalho. A gecon que eu faço para desativar, é só você desmarcar o que você não quer, por exemplo, dá um aplicar e ele vai deixar apenas os ícones que vocês desejam, beleza pessoal? Então é isso aí, mais uma dica compartilhada com vocês, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se gostou deixa o joinha, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades, nos encontramos até o próximo vídeo e tchau pessoal!